Sabia que em Mossoró fica um dos 72 parques nacionais do país? São áreas de proteção integral da natureza, definidas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nesta terça-feira, no Recursos Naturais, aqui na URN TV, a gente vai conhecer a Furna Feia. Hoje vamos mostrar um pouco dessas belezas e vamos saber ainda como está a Serra Mossoró. Lembra que havia até um grande projeto para o turismo religioso? Pois não saiu do papel. É isso mesmo, estamos no topo, o ponto culminante de toda uma região oeste-norte-riograndense. Bem aqui, a Serra Mossoró abriga as antenas de vários transmissores. Nos últimos quatro anos, muito se falava de um grande projeto para a Serra, o que traria benefícios para todos por meio do desenvolvimento do turismo. E aqui o atrativo era para ser a religião. Lembra que havia um grande projeto do município para desenvolver a Serra Mossoró? A padroeira Santa Luzia ia ganhar um santuário em homenagem. O monumento seria aqui nesta área, embaixo das antenas, com uma estátua de 63 metros. Pois é, após a mudança da prefeitura, tudo foi esquecido. E esta é a única movimentação por aqui hoje em dia. Um restaurante chegou a ser montado. Já houve até especulação imobiliária por aqui. Gente que comprou terras para depois vender mais caro. A área da Serra Mossoró fica na zona de amortecimento, limite com o Parque Nacional da Furnafeia, que reúne o maior número de cavernas do Rio Grande do Norte. Nós temos hoje no Brasil todo 468 cavernas protegidas. Dessas 468, 210 aproximadamente, 218 identificadas, 204 registradas já. Então, dentro do Parque Nacional da Furnafeia. Então, praticamente a metade das cavernas protegidas, integralmente em unidades de conservação federal, estão aqui no Parque Nacional da Furnafeia. O parque era gerido pelo Centro Especializado de Cavernas até 2014, e daí passou para o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O ICMBio começou a tramitação para a abertura do parque, mas é um processo demorado, porque envolve medidas como a desapropriação de terras. O Instituto já fiscaliza a área, e recentemente autuou a extração mineral na área limítrofe. A unidade de conservação abriga ainda diversas espécies de animais e de plantas, muitas delas as chamadas espécies endêmicas. É aquela que ocorre somente em uma determinada região. Nessas imagens do repórter cinematográfico Zenóbio Oliveira, a gente pode ver a beleza da flora. E para mostrar um pouco mais, o chefe do Parque Nacional nos leva para um passeio, até porque aqui só se pode entrar com autorização do ICMBio. Agora é mata fechada. Só de caminhonete. Mesmo assim, perigoso atolar. Nossa equipe segue a pé e com capacete, sinal de que vamos entrar na caverna. E para que todos possam fazer este acesso, um projeto prevê facilidades. A gente quer preparar a caverna para ser a primeira caverna acessível a cadeirantes no Brasil. Então a ideia é que daqui para frente, a gente passe a ter, seguindo as normas da BNT de acessibilidade, uma rampa de acesso aqui, nesse ponto. Então os veículos viriam até que próximo, aqui a gente teria rampa de acesso. E daqui até a caverna, como o Lagedo já é bem plano, a gente só vai adequar a estrutura do Lagedo, fazer um piso com a largura necessária pela BNT, com o tipo de aspereza e atrito definidos por eles, para que a gente não tenha a dificuldade do cadeirante chegar até dentro da caverna. E chegamos ao abrigo do letreiro. É assim chamado porque a abertura da cavidade é maior que o interior. Um sítio arqueológico com painéis de pinturas rupestres. Nas paredes, inscrições que lembram animais e contagem de tempo. A gente, tendo a imaginação, elucubrando um pouco, como a gente diz, você consegue visualizar algumas coisas. Embora os antropólogos dizem que não são registros dessa forma. Mas dá para você ver um formato semelhante ao de um peixe, semelhante a um arco e flecha, semelhante a um tatu. Então alguns registros que nos levam a imaginar algumas situações do dia a dia deles. Mas pelos antropólogos, esse tipo de pintura rupestre é classificada de grafismo. A caverna tem, no total, 30 metros de comprimento por 15 de largura. Porque aqui ao lado, existe um outro salão e muitas espécies de animais vivem por aqui. Dentro ou fora da caverna, em toda a área do parque, é proibido caçar, cortar árvores, retirar qualquer recurso natural. A gente tem o plano de manejo em andamento. A previsão nossa é que a gente conclua ele até o final do ano de 2018. E aí, a partir do plano de manejo, a gente pode começar a ter a visitação turística. Atualmente, só acontecem visitas pedagógicas aqui. Quando o Parque Nacional Furnafeia entrar em operação, com regulamentação das visitas, podemos entrar também nos grandes roteiros de ecoturismo. Música Música Amém.